Todos tomar e beber, o meu corpo e o meu sangue vos dou, sede meus missionários no amor. O meu corpo e o meu sangue vos dou, sede meus missionários no amor. O meu corpo e o meu sangue vos dou, sede meus missionários no amor. Sede meus missionários no amor, o meu corpo e o meu sangue vos dou, sede meus missionários no amor.